Olá, eu sou a Fernanda Schmoltz, seja muito bem-vindo ao Sugar Rush, o meu canal onde eu adoro falar sobre cultura pop com vocês. Eu queria anunciar antes desse vídeo começar que nós estamos entrando na semana desafortunada. O que significa isso? Que durante essa semana eu vou postar vários vídeos referentes a desventuras em série, principalmente sobre essa adaptação nova e em seriado pra Netflix. Vou comentar os episódios por arco, vou fazer essa review que vocês estão vendo agora sem spoilers pra vocês já terem uma ideia do que se trata. Mas se você é fã de desventuras principalmente ou se você tá apaixonado pela série, fica aqui comigo que a gente vai analisar tudinho. Se o seu primeiro contato com desventuras em série foi agora pela Netflix, fique sabendo que na verdade Desventuras em série é uma série de livros infantos juvenis com 13 volumes e ela já teve uma adaptação pro cinema também. Então já tem algum material dela aí pra gente poder fazer um comparativo, pra gente poder conversar sobre. Mas se você chegou agora, saiba, essa série já é bastante conhecida por aí. Se você se interessou e você quer fazer parte da Semana Desafortunada, se inscreve aqui no canal, já aperta o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Então vamos começar a falar sobre a adaptação da Netflix e Desventuras em Série, agora depois da vinheta. Desventuras em Série conta a história dos irmãos Baudelaire, que ficaram órfãos após um trágico acidente onde os seus pais e a casa onde eles moravam foram queimados. E a partir daí, uma série de desgraças que vai acontecer com eles. Eles vão ser colocados primeiramente na guarda de um cara chamado Conde Olaf. Ele é um ator de teatro e ele na verdade tem um plano horrível. Ele quer roubar a fortuna que os órfãos vão herdar quando a filha mais velha, que é a Violet, completar 18 anos. Então eles têm 4 anos até a Violet poder colocar as mãos no dinheiro e por isso eles precisam de um guardião legal. Toda aí a história vai ser baseada nisso, no Conde Olaf atrás das crianças, tentando roubar a fortuna deles das piores formas possíveis. E é por isso que essa série é chamada de Desventuras em Série, porque apesar dela ser bastante divertida, ela ser uma comédia meio humor negro, ela tá bem mais cheia de desgraça do que de momentos felizes. O autor de verdade dos livros, que é o Daniel Handler, assinou todos os livros como Lemon Snicket. E esse personagem, o Lemon Snicket, ele é o narrador da história, ele vai te guiando aí pelas desgraças que os Alfonso Baudelaire vão passando durante os 13 livros. Esse material ele é muito rico, então eu queria há muito tempo já que tivessem feito uma adaptação melhor dele. Meu primeiro contato com Desventuras foi pelo filme de 2004, que foi estrelado aí pelo Jim Carrey. Muita gente que eu conheço também viu o filme primeiro e aí depois se apaixonou pela história e foi atrás dos livros. Então é meio normal a gente dar uma endeusadinha no filme e principalmente o pessoal que não teve contato com os livros, que adora o filme, mas que não foi ler. Então eu queria dizer primeiramente que se você gosta dois livros, você provavelmente vai gostar mais da adaptação da Netflix. Primeiro porque até escroto comparar um filme de duas horas que tenta adaptar três livros com uma série com oito horas. Então a história já é muito melhor contada só pelo fato de que ela teve mais tempo de ser desenvolvida. Eu gostei da forma como eles resolveram abordar a série. Cada dois episódios representando um livro, já que são livros fininhos. Eu até tô com um aqui que eu comprei recentemente, que é o 4, que é o equivalente aos dois últimos episódios da série, que é a Serraria Baixo Astral. Então no geral são livros bem pequenininhos e eu achei que funcionou bem. Às vezes até ficou um pouquinho longo em dois episódios pra cada história. Eu senti que em alguns momentos eles deram uma pequena alongadinha, mas que não prejudicou a série. O que eu mais gostei é que essa série, ela é completamente baseada em metalinguagem. Então desde o início dela, desde a abertura da série, você já vê essa metalinguagem que o Lemony Snicket vende pra você enquanto ele narra a história toda. Nos livros você tem aí uma coisa muito legal. Como ela é voltada pra um público infantil juvenil, o tempo inteiro o Lemony te explica com os recursos narrativos que ele vai fazer antes de passar pra eles. E ele também usa um recurso muito legal aí de palavras difíceis. Ele explica palavras difíceis, personagens querem explicar palavras difíceis pras crianças, as crianças usam palavras difíceis e eles dão o significado. Isso é mantido na série de um jeito muito legal. Todos os personagens continuam dando as explicações sobre as palavras e o legal é que eles adaptaram pra plataforma. Começar uma história com metalinguagem, cada lugar pra onde você adapta ela vira uma outra coisa, assim. Então é uma história muito, muito incrível de você brincar com ela. Eu acho que a Netflix brincou muito bem com metalinguagem já desde a abertura. Se você é fã dos livros, com certeza você já gostou quando o Neil Patrick Harris começou a cantar Look Away, Look Away. Every single episode is nothing but dismay, so look away. Mas ele canta como ele próprio. Ele é ator e cantor. E uma coisa incrível nessa abertura é que, como são alguns arcos dentro de uma mesma temporada, cada vez que muda um arco, um pedacinho da abertura muda também, contando o que vai acontecer naquele trecho. E isso foi, acho que, o que mais me pegou de surpresa quando eu pulei do primeiro arco pro segundo, né? Quando chegou no episódio 3 e já tinha ali pedaços da sala dos répteis. E o mais legal é que, como o Kondi Olaf, depois que o plano dele inicial é meio frustrado, ele começa a tomar vários disfarces pra tentar se intrometer na vida das crianças. Isso não é spoiler nenhum, gente. Isso já tem nos trailers, né? Nesse momento na abertura, ele canta com a voz do personagem que ele tá fazendo. Então, se você já sabe o que tá vindo, é incrível. Assim, a abertura já vale muitos elogios. Outra coisa a chamar isso pros fãs é que o Daniel Handler, o autor dos livros, ele participa da série como produtor executivo e ele escreveu o teleplay de alguns episódios. Dos dois primeiros, com certeza, e eu não sei se mais pra frente ele escreveu mais algum. Eu juro que eu não reparei. Mas, então, a adaptação dos livros pra televisão, do mau começo, pelo menos, tenho certeza que foi o Daniel Handler que escreveu. E isso já me deixou muito empolgada no momento da abertura, quando eu vi o nome dele ali. Eu quero já começar, gente, destacando o personagem do Lemony Snicket mesmo, o narrador. É a primeira vez em todas as diferentes formas que eu já consumi o conteúdo de Desventuras em série, onde a narrativa foi tão valorizada. Nem no audiobook, olha que eu ouvi um audiobook narrado pelo Tim Curry, que é maravilhoso. Eu recomendo se vocês quiserem e não tiverem com muito tempo de ler, o audiobook é incrível. Você faz a narração e os personagens, mas, mesmo assim, eu achei que o Patrick Warburton, que é o ator que fez aí o Lemony Snicket na série, mandou até melhor do que o Tim Curry. Eu não acho também que foi só a cena em si que ajudou. Eu acho que a entonação dele foi interessante. Eu nunca vi ninguém fazer a narrativa como um narrador e um personagem ao mesmo tempo. Então, isso foi o que eu achei mais empolgante nesse momento de narração. Isso é uma coisa que também foi muito bem explorada pela Netflix e talvez seja um dos maiores trunfos da série. O jogo de câmeras e a forma como o Lemony Snicket interage nas cenas é incrível. Ele começa no início, você vê ele aparecendo por fora, mas em alguns momentos ele passa a entrar dentro das cenas. A câmera vira de ladinho e ele tava ali presenciando o que ele tava te contando. A cena continua acontecendo, tem muita coisa em volta pra você reparar. E tá ele ali interagindo com o cenário, interagindo com os objetos. Ele só não interage com os personagens mesmo, mas ficou muito rico. Uma parte que as pessoas poderiam achar chato, a Netflix achou um jeito maravilhoso de explorar e fazer ficar interessante. Foi uma coisa que eles desperdiçaram muito no filme, talvez pela falta de tempo mesmo. Mas eu achei que o narrador ficou muito apagado no filme e ele é um personagem muito importante. Então, palmas pro Patrick Wobbleton foi uma das coisas mais incríveis. Eu até fiquei emocionada em alguns momentos com algumas performances dele. Como ele é um personagem ativamente relacionado com os Baudelaire e com a série, foi incrível ver as performances. Ele realmente reagindo com tristeza em alguns momentos, com euforia em outros. Então, é uma performance que vale a pena destacar. Agora que a gente entrou nas performances, vamos falar do Neil Patrick Harris. Quando anunciaram que ele seria o Conde Olof, rolou um turbilhão de opiniões diferenciadas na internet. Quando eu vi que anunciaram ele, eu já fiquei muito feliz. Porque eu acompanho o trabalho dele fora do How I Met Your Mother também, que é o papel que o pessoal mais conhece dele, né? Que ele é o Barney Stinson. Ele é um ator muito versátil, ele faz musical, ele faz zilhões de coisas e ele é muito competente. Então, quando escolheram, eu já imaginei que ele fosse fazer juiz ao papel. Mas eu vi muita gente reclamando. Pessoal que só gosta do filme e é fã do Jim Carrey, da performance do Jim Carrey. E, principalmente, também o pessoal que só viu o How I Met Your Mother e acha que ele ia ficar... Que ia ser um Barney Legendary vestido de Conde Olof. Espero que vocês todos já tenham mordido a língua e assistido. Porque eu acho que o Neil Patrick Harris conseguiu fazer o melhor Conde Olof da história. Eu acho que ele superou a performance do Jim Carrey. E olha que o Conde Olof do Jim Carrey no audiobook é a melhor coisa do audiobook inteiro. O Conde Olof, ele não é pra ser tão caricato quanto o Jim Carrey fez. Eu achei que o Conde Olof do Jim Carrey era muito comédia o tempo inteiro. E até quando ele era malvado com as crianças, ficava uma coisa mais suavizada. E o Patrick Harris, não. Apesar de no trailer da série você ter uma ideia de que, ai, vão jogar 20 mil piadas pra ele falar. Eu achei que talvez fosse ficar um alívio cômico muito grande. E o Conde Olof, ele é um personagem que em leio os livros vai saber disso. Que ele tem que ter uma crueldade bizarra. Ele tem que assustar as crianças. E no filme eu não senti isso. Isso envolve a performance de todo mundo. Não só do Jim Carrey, como dos Baudelaire. Eu acho que eles são os delas principais da série. E ficou muito fiel aos livros. O NPH conseguiu fazer, tanto a parte engraçadinha, quanto a parte dramática do Conde Olof. Exatamente porque ele é horrível. Ele é perverso. Ele é escroto. Então, ele fez muito bem as duas partes. Não ficou over em nenhum momento. Ele não é aquele Conde Olof que você consegue gostar 100%. Como eu gosto muito do Conde Olof e do Jim Carrey. Então, no final das contas, eu acho que ficou muito bem feito. Merece todas as palmas. É um dos melhores trabalhos do Neil Patrick Harris até hoje. Inclusive, as partes que ele tem que fazer com o Conde Olof interpretando outros personagens. Porque o Neil, dava pra ver que ele estava muito comportado de Olof. Mas é um trabalho muito difícil pra você, que é um bom ator, ter que interpretar um cara que é um mau ator interpretando um outro personagem. Ele falou sobre isso nas entrevistas. E eu achei que o resultado foi maravilhoso. Ele se entregou, assim, de corpo e alma. Você acha mais graça do disfarce tosco dele, dele tentando manter uma atuação que ele claramente não consegue. Do que um bilhão de piadinhas, como todo mundo achava que ia ser. Inclusive, o humor dele, se você é fã do Neil e ainda não assistiu a série. Tá mais perto de uma coisa Dr. Horrible single on vlog do que Barney Stinson. Então, pessoal que é só fã de How I Met, não vai esperando o Barney Stinson. Porque não tem nem resquício dele ali, nesse personagem. Então, é legal que as pessoas que são fãs do Neil, por causa do Barney, vão ter a chance de descobrir o quão grande ator ele realmente é. Por conta da atuação incrível do Neil Patrick Harris, eu acho que isso também deu aí um combustível legal pras crianças. Eu adorei o Baudelaire. Tanto a menina que fez a Violet, quanto o menino que fez o Klaus, quanto a garotinha que fez a Sunny. Meu Deus. Principalmente nos momentos dramáticos, que o filme não teve muito tempo de explorar. É impressionante como isso é bem explorado nessa série agora. Então, eu nunca tinha chorado com desventuras em série. E eu me emocionei em vários momentos. Principalmente na sala dos répteis. Eu acho que a sala dos répteis foi a adaptação mais corajosa da Netflix. Eu acho que funcionou muito bem. Foi uma das mais diferentes também. Eles deram uma solução diferente aí. Que eu vou comentar melhor quando eu analisar a parte da sala dos répteis em outro vídeo. Outro personagem que ficou bem fiel aos livros é o Sr. Paul. Que é o cara lá, o banqueiro, que vai transferindo as crianças de um guardião pro outro. Eu acho que o Sr. Paul nos livros, ele acaba sendo mais vilão do que o Kondiola, que na maior parte dos tempos. E eu achei que o ator que fez ele na série mandou muito bem. Mandou muito bem mesmo. Porque você consegue ficar com ódio do personagem mais do que você odeia o Kondiola, que é perverso de verdade. A perversidade do Sr. Paul é exatamente o fato de que não importa quantas vezes as crianças provem que ele tá errado. Ele continua não dando voz pra elas. Principalmente porque elas são crianças. O mais legal do que você vê nessa série é que em vários momentos, todos os adultos que estão em volta deles, falam pra eles. Não, deixa os adultos resolverem. Mas no final, sempre quem resolve tudo são eles. Porque os adultos são os verdadeiros trouxas da história. Eles são enganados o tempo inteiro pelo Kondiola e as crianças, desde o segundo 1, elas nunca caem em nada do que ele faz. Tem um jogo de poder que o livro cria e que a série conseguiu trazer muito bem também, sobre o conhecimento. Essa questão aí de ficarem te ensinando 20 palavras diferentes. Os adultos todos, eles usam esse recurso. Eles falam alguma frase com uma palavra mais difícil. E eles viram pro Baudelaire e falam, ah, olha, a palavra X quer dizer isso e isso. E sempre o Klaus ou a Violet interrompem eles e falam, nós sabemos o que não sei o que significa. Então, eles ficam achando que eles são mais inteligentes que as crianças. E eles são enganados o tempo inteiro pelo Kondiola e a sua trupe, que são intelectualmente as pessoas menos desenvolvidas da série inteira. Então, esse jogo de poder aí é muito interessante. Se você parar pra reparar nele, putz, dá pra fazer um vídeo falando só disso. Outra coisa muito interessante que eu achei que a série fez pelos personagens. Por exemplo, a Violet, ela é a inventora, né? O mais interessante é que no início da série, no primeiro episódio, quando ela ainda morava com os pais, quando eles tinham dinheiro, as invenções dela eram mega high-tech, todas bonitas, cheias de equipamentos interessantes. E você vê que, na verdade, o talento dela independe dos recursos. Isso é uma coisa muito legal que o livro fala e eu achei que a série, nesse pequeno toque, já fez super interessante pela personagem. Você vê que, no final das contas, quanto menos recursos a Violet tem, mais coisas ela consegue inventar. Então, botar ela inventando coisas com muita tecnologia e depois passar com coisas estranhas que ela encontrou no banheiro, sei lá, e conseguindo criar alguma coisa pra ajudar eles foi muito interessante. Foi uma coisa que eu amei. E a Sunny, gente? A Sunny, que é uma bebezinha, ela não fala ainda, mas ela faz uns sons esquisitinhos. E os irmãos conseguem entender o que ela quer dizer com esses barulhinhos, mas os adultos, em geral, não conseguem. Na série, eles botam só uma legendinha do que ela gostaria de dizer. E, apesar de, nos livros, ela achar ser bastante inteligente e ser super fofa, eu adorei que, na série, ela é a personagem mais sarcástica. Então, quando alguém devolve uma burrice muito grande, principalmente o Sr. Paul, ela sai sempre com os melhores comentários sobre isso. Então, achei que a personagem ficou muito mais interessante, muito mais legal. Achei que o mais interessante dessa série é que a Netflix pegou tudo de legal que tinha no material original. Ela não fez uma cópia dos livros pra tela. Ela fez o olhar deles sobre aquele material. E eles pegaram tudo de melhor, tudo de mais rico que tem no livro pra você explorar. E eles adaptaram de jeito que ficou ótimo pra plataforma. Então, não, não precisa ser exatamente igualzinho. Vários fatos podem ser mudados, contanto que o contexto permaneça o mesmo. As falas foram muito fiéis. Eu tava reouvindo os primeiros livros pra poder comparar com os episódios. Vários diálogos estão sem tirar nem pôr uma vírgula, mas são transferidos pra um outro contexto que fica muito interessante. Então, se você acabou de chegar, você vai adorar. Se você gostou do filme de 2004, você vai gostar. E se você é fã dos livros, você vai surtar. Pelo menos eu acho. Espero que vocês gostem, porque eu tô muito empolgada. Então, eu resolvi fazer uma semana de desventuras aqui no canal. Acho que essa é a maior review de uma série que eu já fiz na minha vida. Então, vale muito a pena assistir desventuras em série, gente. Corre pro Netflix e aproveita e pega um dia agora, tipo, um fim de semana. E que você tenha tempo de fazer uma maratona, porque não dá vontade de largar. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho, gente. Deixem seus comentários aqui embaixo pra mim, deem o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia e discutir sobre a série, porque eu amo fazer isso aqui no canal com vocês. Se quiserem conversar comigo sobre outras coisas e por outros lugares, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. No box de mais informações, me seguem por lá, porque eu sempre tento responder todo mundo. Eu quase sempre consigo. E vamos trocar uma ideia sobre desventuras em série. Aguardem que os próximos vídeos já estão sendo gravados. Vai ter análise da série completa de arco em arco. Então, vão ter quatro vídeos especiais aí sobre as quatro adaptações dos quatro primeiros livros. Curiosidades e outras coisas também. E eu aceito sugestões. Se vocês quiserem alguma coisa específica pra Semana de Desventuras, fala pra mim aí embaixo também. Tá bom? Obrigada pelo carinho, gente. Um beijo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.